E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, beleza? Os pontos negativos que vocês precisam ficar atentos antes de fazer suas apostas na competição. Por isso que é importante que vocês deixem o like no vídeo se esse conteúdo faz sentido pra você. Se inscreve no canal pra você não perder nenhuma dica aqui da Copa São Paulo de Futebol Júnior, beleza? Eu já postei um vídeo aqui no canal falando sobre como apostar na competição, onde eu passei um passo a passo que você pode seguir se você tem dificuldades, né? E quais são as principais dificuldades de apostar nessa competição? O que é que você precisa ficar atento pra não perder dinheiro apostando na Copinha? Primeira coisa de tudo, né? É que os times profissionais tem muita diferença com as categorias de base. Às vezes a gente vê times muito tradicionais que conquistam títulos ali no Campeonato Nacional, até títulos internacionais, mas não quer dizer que por que o time ganhou o Campeonato Brasileiro, por que o time ganhou a Libertadores ou a Copa do Brasil, que ele vai ganhar a Copa São Paulo também, que o time de base é um time competitivo à altura do time profissional. Existem muitas diferenças e é o ponto onde muita gente se frustra, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente pega o Santos. O Santos pode estar numa boa fase no profissional, mas não está numa boa fase na base. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, o Santos não está muito bem tanto no profissional quanto na base. Mas se você fica pensando que sempre a base do Santos vai ser uma boa base e vai bater de frente com as grandes equipes, você está enganado. Faz tempo que o Santos não ganha um título de base, principalmente ali na categoria sub-20, né? Quem vem levando os títulos de base na categoria sub-20 nos últimos anos é Corinthians, é Palmeiras, é São Paulo, é Flamengo, é Internacional, é Vasco da Gama, é Botafogo. Então é muito importante você prestar atenção nisso. Existe muita diferença do time sub-20 para o time profissional e nem sempre o time, quando o time está numa boa fase no profissional, vai estar numa boa fase na categoria de base também. Por exemplo, um exemplo é o contrário disso. Cruzeiro. O Cruzeiro não está muito bem, a gente sabe, financeiramente, profissionalmente falando, já vai para a sua terceira temporada disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, um time que é muito tradicional no cenário nacional. Porém, nas categorias de base, pode ser sim que esse ano o Cruzeiro faça uma boa competição. Por quê? Vai utilizar muitos nomes, muitos garotos que já treinaram e jogaram no profissional, disputando ali a Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Cruzeiro vai se aproveitar disso e vai ter muitos nomes experientes, jogadores talentosos. Então esse é um bom indício, né? Esse é um exemplo de que às vezes a base pode ser muito boa e o profissional não. Então se você pega como base somente o profissional para você fazer suas apostas na copinha, você pode acabar se prejudicando. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, cara, são muitos jogos na copinha. Muitos jogos que acontecem ao mesmo tempo, no mesmo horário, durante o dia. Então é uma competição extremamente cansativa, é uma competição extremamente desgastante, né? Eu já cobri 100% da copinha assistindo todos os jogos, analisando, precificando, procurando informações, tudo praticamente sozinho. E cara, eu tive dor nas coxas, no final do dia eu sempre tinha dor de cabeça, meus olhos vermelhos, ficava com ardência nos olhos, eu tive que passar colírio, né? E todos esses problemas causados pelo excesso de tempo que eu passava no computador e se dedicando a procurar informações. Era tanta informação que eu colocava na minha cabeça que no final do dia eu estava desgastado e começava o jogo cedo, terminava tarde. Isso é muito desgastante. Então conheça bem o seu limite, muito importante, filtre bem os jogos que você vai cobrir, defina os grupos, acompanhe algumas equipes em específicas. Por exemplo, você pode muito bem cobrir somente as equipes nordestinas, se você tem acesso fácil à informação das equipes do Nordeste. Se você é um cara de São Paulo e tem muito mais acesso às informações das equipes paulistas, Cara, às vezes se você cobrir somente as equipes paulistas, você tem um resultado muito melhor do que você querer cobrir tudo sobre todas as equipes, né? Às vezes você quer cobrir somente as equipes do Rio Grande do Sul, por exemplo. Aí tem o Internacional, tem o Grêmio, tem o Juventude, tem o Brasil Pelotas, tem o São José, tem 5 equipes aí. Aí você acompanha 5 equipes, cada uma joga 3 vezes na fase de grupo, você já vai ter 15 partidas para você acompanhar e depois se elas forem passando de fase no mata-mata, você também consegue acompanhar. Então, você fazendo isso, a competição passa a ser muito menos trabalhoso cobrir a Copa São Paulo de futebol junto, beleza? Então, essa é a segunda dica que eu trago para vocês. E a terceira é que passou, cara, esse negócio de a Copinha tem que ser na Bet365. Isso não existe mais, a Copinha está sendo aberta em várias casas de apostas, no mercado asiático, com bons limites de apostas, com cobertura ao vivo também. Antigamente era só a Bet365 que abriu os jogos em live, só que agora não, o mercado das apostas esportivas no Brasil está evoluindo muito. Muitas casas de apostas chegando, muitos tipsters, muitos apostadores, bons limites de apostas, boas opções de apostas na Copinha, transmissão em 100% dos jogos e só faz elevar o nível da competição e só faz elevar o nível das apostas também. Então, esqueça esse negócio que só pode apostar na Bet365, você pode apostar em qualquer casa que você quiser. Qual a casa que eu utilizo? Eu utilizo a um 8-Bet, ela cobre 100% dos jogos, está abrindo 100% dos jogos pré-live, 100% dos jogos ao vivo também, trazendo linhas de handicap, linhas de gols e isso vem me auxiliando muito porque é a casa que eu sempre utilizei e agora com a Copinha na 8-Bet ficou muito mais fácil também, beleza? Então, essa é a dica que eu deixo para vocês, se ainda não tem conta na 8-Bet, o link para esse cara achar está na descrição, aproveita que tem 100% de bônus, até 200 reais, então se você deposita 100, você ganha mais 100 para você apostar e aí você já eleva, já sobe sua banca aí nas suas apostas, beleza? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, não aposte na Copinha sem antes assistir esse vídeo, espero que vocês tenham ajudado, tem ajudado vocês, se curtiu deixa o like, se inscreve no canal e nos vemos!